Então, boa noite, hello. I love everybody, it's on the road. Kels and my robes and I'm a queen. I love you, I love you, I love everyone. It's on the road. I have two to five, but it's on the world. It's on the road. Eu não sei se isso é inglês, ou ela mordeu a língua e não tá conseguindo falar direito. Tô muito feliz, gente, de fazer parte aqui do elenco da The Week, porque toda vez que eu vim pra cá... Eu queria... Você tá no queen. Ah, é aqui que é o queen? É, a The Week tá fechada. Ah, é aqui que é o queen? Aqui é o queen. Tá feliz? Agora eu tô, né? Mas eu tava antes. Eu queria nesse... Você não tava antes? Tava, porque eu trouxe minha tia do Norte pra me crescer. A tia do Norte é Patti Debbie? Ela chegou ontem na rodoviária, fui buscar ela, deixou no Itafemirim, veio direto pra cá. Cê sabe que ela saiu de lá escurraçada igual a Tieta, né? Trouxe minha sobrinha, que é travesti. A Willa. É, travesti. Vai viver a vida aqui em São Paulo. Meu tio. Ô, Thalia. É o tio meu que também se vira de drag. Tio Marrabebe. Alessi. Alessi. Ô, Thalia, eu queria que... Como a gente hoje tá com grandes atrações de pau... Oi, cabelo. Oi, calota. Seu pai tá ali, ó. Meu pai, não. É o cliente que eu saio com ele. Ai, que susto. É o cliente que gosta de chuva de prata, essas coisas, entendeu? Que gosta que mija nele. É o inferno. Ele dá nota de 50. Daqui a pouco eu vou descer pra pegar nota, tá? Ô, sua filha da puta! Você não falou pra pra lidia aqui que você ia pagar? Olha, eu ponho a brasa, bicha! Não, ai se for o ponho a brasa, a gente acerta depois. A gente queria, na verdade, nesse momento, que você falasse um boa noite pra plateia em três idiomas. Três. Seria exigir muito da sua cultura internacional? Eu sei oito idiomas, eu vou falar três só. Tá bom. Primeiro inglês, tá? Tá. Francês, depois outro. Tá bom. Damas e senhora. Boa noite, anaboraes. Em todo mundo mal aquecido internacional. Adorado o universo. Um programa do Time Divine. Um pessoal vai pro time World's 19th. Rock Queen! Eu tive a leve impressão que no meio disso saiu um saravá. Mas tudo bem. Sabe... Ela se confundiu. Boa noite. Boa noite. Qual é o próximo idioma, meu amor? Francês. Um francês, por favor. É importante ir para a helicopterar. Qual é a barco? Deixa eu jogar um outro Griffith que já me a ligar em seu abraço, deixa clicar em sua áocusapoira de vizinhas do barcoento. Isso é uma redação para a gente entender só o barcoinho. Agora faltou o mais complexo de todos, que é o nosso último idioma. Chinês. Pode ser? Chinês é um pouco difícil. Eu fiquei seis anos fora, estudando lá em Guainazes. Então, foi um pouco difícil pra mim. Então, vamos lá, chinês? Eu tive a nítida impressão que eu tava na Jane pedindo almoço. Gente, isso é um grande ícone, um ser humano incrível, talentosa, maravilhosa. Gente, deixa eu falar uma coisa rápida, como eu tinha falado naquele dia. Rapaz, eu ia fazer uns... Cinco anos que eu não fazia aqui, né? E eu fazia uns domingueiros aqui com a Silvete. Muita gente já morreu. Inclusive, eu tô vendo elas lá no canto que eu sou sensitiva. Eu tô vendo várias ali. E pra mim era maravilhoso que a gente saia de tudo e terminava aqui. Hoje tá completando esses... Esses... Quanto é? Ah, 18? Nossa, então faz tempo que eu não venho aqui, hein? Nossa, de mundos. Nossa, de mundos. E pra mim é gratificante. Sabe o quê? O que é gratificante pra mim, eu acho que pra muita gente que faz show, é passar o tempo, você ir num lugar e você ir recebida do mesmo tempo que você ia antes, com todo carinho. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Vou passar nas mesas ali, não que eu tô precisando de ajudar nada, mas quem puder ajudar com a nota de 200... Tem nota de 200? Não, amor. Se tiver... Com nota de 100, de 50, de 20, eu vou estar passando nas mesas. Mas a de 2 você não recolhe? Não, de 2 não dá aquela volta. Ah, entendi. Toda vez que eu vou pro a de 2 naquela cadeirinha de massagem, ela volta. Ah, meu Deus. E aí eu vou pegar... Cadê a minha? Pode abrir o cachinho da casa. Ah, vai se fuder. É a Alessandra, é uma cliente fina. Quem é Alessandra? Alessandra Dundu. Aquela é... Ah, eu sei que é... Ah... Você conhece a pessoa que consegue entrar lá? Ela vê quatro queens juntas, assim. Isso aí, o nome dela tem que ser Alessandra Dundu. Ela tá esperando ela sair. Tinha que ser Alessandra Zanoya. Lá no norte, fala Zanoya, né? Olá. Zanoya, Beth. Não, mas... Oi. A Paty fala Zanoya. Eu vou passar aí pra pegar uma nó. Oi. Quem, ela? Mentira. Não, eu não. Tá louca. Eu ficava na porta ali pra tomar um vento. Tá boa. Nem tem mais. Então, quando vocês verem, a Alessandra Dundu é aquela, viu gente? É ela, né, Alessandra Dundu. Mas tá te esperando lá fora. Tá noessandra Zanoya, né? Então é isso. Um beijo. Tchau, gente! Mais aplausos pra targa bombinha!